Joga matando para o Plano que vai para o Plano que vai para o Plano! Eu já os vallou às Vся com o Plano que vai para o Plano, irei com o Plano que vai para o Plano. É isso aí que eu vou ter isso aí quando vou dar. Pudam, pudam, pressa! Fute, pode, pode. Fute, pode, 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 pode. Fute, pode, pode! Fute, pode, pode! Bate, 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 bate. Bate, 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 bate. Bate, 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 bate. Bate, bate, bate. Bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate. Bate, bate. Bate, bate.